E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra gente falar sobre o FL, né, rapaziada? O novo jogo sensação do momento do futebol, né, rapaziada? Onde todo mundo está muito ansioso pra saber o que esse novo game que sairá em breve, free to play, também nos reserva, né, rapaziada? Eu trago pra vocês hoje algo que já saiu tem mais de dois dias, eu sei que esse vídeo não vai ter nem visualização, porque todo mundo já postou, tá ligado? Todo mundo já soltou, já trouxe, mas deixa eu fazer esse vídeo, porque além de eu querer trazer a minha opinião sobre isso, fazer a minha análise sobre isso que aconteceu, tem pessoas que acompanham aqui o canal, então acho que nada mais, nada menos, um grande sinal de respeito pra rapazes que acompanham aqui o canal, eu trazer esse vídeo, que eu já devia ter trazido, só que infelizmente por questões maiores eu não consegui trazer antes, tá, rapaziada? Mas vamos nessa, simplesmente a empresa Strikers, que é desenvolvedora do UFL, ele disponibilizou um pequeno trecho de gameplay onde disponibiliza e revela o novo embaixador do jogo, tá, rapaziada? E eu vou mostrar pra vocês ele, acho que vocês já viram, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Então lembrando, se inscreve no vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação sobre o UFL ou sobre FIFA, essa semana eu vou trazer mais vídeo de FIFA, tá, rapaziada? Eu só falo e falo, mas não trago vídeo de FIFA, mas eu vou trazer mais vídeo de FIFA e também de eFootball, tá, rapaziada? Então fechou? Vamos nessa. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo também é um patrocínio da OneFootball, se você não tem o melhor aplicativo de esportes, de futebol do momento, meu amigo, você tá perdendo tempo, cara. Acompanha tudo o que tá acontecendo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está movimentando o mundo do futebol aqui no Brasil ultimamente, né, cara? Muitas notícias, muitos jogaços, muitos golaços, cara, você pode acompanhar tudo lá, lance a lance. Terça-feira agora tem a final, meu amigo, então baixa OneFootball, fique de olho em tudo o que acontece na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além da Copa São Paulo, você pode ficar por dentro de tudo, dos inícios também dos campeonatos estaduais, cara. Se essa semana já se inicia todos os campeonatos estaduais no OneFootball, você pode ficar por dentro de tudo isso. Além disso também, você pode ficar por dentro de todas as notícias extra-campo, como quem chega, quem sai, as transferências do mercado da bola, o que acontece e o que vai agitando os bastidores do seu time do coração. Então, meu amigo, se você não tem OneFootball ainda, vem aqui no primeiro link na descrição e baixa logo, não perde tempo, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai curtir muito, beleza? Então vamos lá, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês esse trailer, tá, rapaziada, esse trailer que saiu. Não é trailer, mas também não é... não sei o que eu posso falar pra vocês, mas basicamente é um pequeno trecho de gameplay, tá, rapaziada? Então é isso, um pequeno trecho de gameplay, onde já revelam praticamente algumas coisas interessantes, como gráficos, movimentações e outras coisas que são um pouco mais secundárias, como o deslize no campo, as texturas do gramado, que a gente também pode prestar um pouco mais atenção por esse vídeo, tá, rapaziada? Que eu acho que de gameplay é o que nós temos mais a evidenciar até o momento, já que as outras cenas foram muito genéricas, né, cara? Essa foi uma cena um pouco mais detalhada, né, rapaziada? Ele mostrou um lance bem legal, o vídeo tem apenas 16 segundos, não todo de gameplay, tá, rapaziada? Mas sim, é um anúncio e é oficial, tá? Vamos mudar aqui pra tela do PC pra eu destacar pra vocês com mais detalhes. Estou falando, meu amigo, então vamos que vamos. Bom, aqui estamos nós, se eu só dar uma arrumada aqui na webcam, que é o webcam que já está um pouco diferente nesse ângulo, né? Boa, agora tá bom. Ah, agora tá bom, meu companheiro. Vamos nessa, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo e a gente debate um pouco mais sobre ele, tá, cara? A gente debate um pouco mais sobre ele. Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Pronto, rapaziada. Acho que assim tá ok, né? Acho que vocês conseguem ver ou não? Ou tá pequeno ainda, quer que aumente mais, cara? Acho que assim vocês conseguem ver, né, rapaziada? Vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem e a gente conversa um pouco mais sobre ele. Deixa eu dar uma achada aqui, ó. Ó o vídeo do Kevin De Bruyne. Ó, onde mostra o De Bruyne dominando a bola, cortando pra lá, trazendo pra cá de novo e batendo no gol, né, rapaziada? Eu vou prisar bem nessa parte do De Bruyne, né, cara? Pra gente falar sobre esse vídeo, né, cara? O vídeo vai ser curto, tá, rapaziada? Eu vou prolongar até porque é um vídeo de 10 segundos apenas, né, mano? Então o que eu vou analisar basicamente, mano? Mas teve coisas que me impressionaram, que me deixaram bem esperançoso, mas também teve coisas que me deixaram bem com o pé atrás, né, cara? Que me deixaram tão assim, que eu falei, não, ainda merece ser corrigido, né, rapaziada? Tudo bem, algo que foi destacado pelos fãs, principalmente, que eu ouvi muitos fãs falando, é que não tem deslize. Isso é legal, porque tanto o PS e o FIFA tem muito deslize há anos e parece que é um bicho de sete cabeças que nenhuma empresa consegue eliminar completamente esse malefício do jogo, mas pelo que eu vi dessa cena, desse lance do De Bruyne, que é um lance perfeito pra gente ver os deslizes, que é um lance que ele corta pra um lado, corta pro outro, eu não vi nenhum, tá ligado? Eu achei sensacional. Os gráficos eu achei bem legais, bem legais os gráficos, tá, rapaziada? É claro que não são aqueles gráficos absurdos, mas, porra, os jogos de futebol em si já não proporcionam atualmente bons gráficos absurdos, né, cara? O FIFA, sim, tem os melhores gráficos em comparação ao futebol, porque um jogo de PS2 tem os gráficos melhores que futebol, tá, rapaziada? Mas os gráficos de futebol também não são inacreditáveis, então por isso que o FL eu acho que não sai muito atrás, tá, rapaziada? Se fosse outros jogos, por exemplo, aí sim, em comparação com o FL, o FL realmente ficaria um pouco a desejar. Mas em comparação aos jogos de futebol que são a mesma categoria, sim, o FL não sai perdendo muito, porque os jogos de futebol que temos já não tem gráficos inacreditáveis, tá, rapaziada? Os gráficos do FL estão legais, estão bons, estão agradáveis. Isso é o principal, tá, rapaziada? Muito mais do que o eFootball, obviamente, né, rapaziada? Movimentação eu curti, eu vi muitas pessoas criticando o chute, as pessoas curtiram a movimentação dele dando o drible, mas muitas pessoas criticaram o chute, né, cara? Falaram que a movimentação do chute não tá muito fiel, tá ligado? Não tá muito legal. E sim, eu achei também um pouco estranho, mas sim, eu acho que sem maiores problemas eles conseguem corrigir isso. A sombra também tá legal, a textura do uniforme também eu curti, tá, rapaziada? Eu achei bem legal, bem interessante, principalmente pro jogo Free-to-Play, tá? Temos que levar em consideração que o jogo é pago, um jogo Free-to-Play, por exemplo, não oferece a mesma qualidade gráfica em todos os sentidos de trabalho, de investimento, que um jogo que custa R$300, R$400 por ano, né, rapaziada? Então a gente tem que levar em consideração isso. Então talvez o licenciamento nesse primeiro ano pode ser um pouco mais fraco, a presença de jogadores ilustres talvez possa ser um pouco mais fraco, a gente vai ter mais detalhes nos próximos dias, tá, rapaziada? Mas é claro que devemos ter um jogo muito bem trabalhado e muito bem finalizado, né, cara? É claro que, porra, mano, mais que futebol, isso é óbvio que vai acontecer. Que o FL vai ser um jogo Free-to-Play mais decente, muito mais decente de futebol, isso ninguém tem dúvida, tá, rapaziada? Então, sim, é a minha grande esperança pro momento, tá, mano? Eu sempre joguei PES, eu sempre gosto de jogar PES, FIFA eu sempre joguei, mas daquele jeito, bem secundariamente. E infelizmente, nas lives em si, eu tô tendo que jogar muito FIFA, e FIFA é um jogo que me agrada muito pelos principais motivos que todo mundo conhece, né, rapaziada? O jogo é simplesmente um cassino, é um jogo de azar, né, cara? E isso, e esse FL vem com uma dinâmica completamente diferente desses outros jogos de futebol. Então é isso que me faz ficar um pouco mais esperançoso. Porque não importa só a gameplay, porque a gameplay do FIFA realmente é uma gameplay legal, né, cara? Mas todos esses outros sentidos, né, cara, que estão presentes, indiretamente, os modos de jogo, isso também me faz ficar um pouco enfurecido além da conta, né, rapaziada? Então, o FL, sim, tanto o Ghost também, o FL, vem com a proposta um pouco diferente desses jogos, isso, sim, já me deixa um pouco mais esperançoso, porque, na minha opinião, com a gameplay também, esses pontos são bem importantes. Então, sim, tem que ser levados em consideração, tá, rapaziada? Eu fico por aqui, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal pra não perder mais nada. Até a próxima, rapaziada. Baixa o OneFoot, o botão também tá aqui no primeiro link na descrição, que eu tô certo que você vai curtir. Me segue na Booyah, que também tá aqui na descrição, que vocês também vão curtir pra caramba. Até a próxima e... Falou! e... O que é isso?